Música 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 Sabe se tem alguém naquela barra ali? Pode ir lá. Pode ir lá? Música Você é uma bixona Música 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 Olha o cara, olha. Tá aqui, abaixou, segura. Você dá uma olhada aí se eu vou fazer direitinho? Beleza. Baixa. Sobe. Quase caí. Fechou. Não, está saindo. Valeu! Eu sou uma bichona